E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo. E agora rapaziada, um vídeo repercutindo a entrevista que deu James Madison após o jogo contra o Leicester, né rapaziada? E foi uma resposta muito pertinente. Eu vou ler aqui o que ele disse e colocar na tela para vocês, tá bom? Bom, deveríamos estar conseguir três pontos nesses lugares, sem desrespeito ao Leicester, mas eles são uma equipe recém-promovida. O que queremos alcançar, precisamos sair com três pontos destes lugares. E cara, assim, traduzindo para o português, o que ele quer dizer desses lugares, cara? Você tem que sair com três pontos contra essas equipes que provavelmente vão brigar para cair, né? E isso traz todo o impacto para uma temporada, você perder pontos para esses times. Cara, temporada passada, a gente fez o double nos três adversários que foram promovidos para a Premier League. Dão 18 pontos ao todo. E 18 pontos, cara, numa competição como a Premier League, ela faz a diferença, cara. Faz muita diferença. Ela te dá, talvez, uma disputa maior pelo título, porque times que perdem para essas equipes recém-promovidas, cara, sofrem no final. Elas dão vagas para competições europeias, que é o que a gente vai brigar nessa temporada de novo. Então, você não pode se dar ao luxo de perder pontos, de não fazer 18 pontos contra essas equipes que vêm da segunda divisão. Então, isso faz muita diferença, cara, muita diferença e vai fazer para a gente. De 18 pontos que a gente poderia alcançar contra essas equipes, a gente vai alcançar o quê? 16, só agora. Se vencer as outras equipes ainda, a verdade é essa. Então, não tem mais double contra as três equipes recém-promovidas. Já empatamos contra o Leicester, cara. Fora de casa? Pô, tudo bem. Fora de casa. Mais uma equipe contra o Leicester. Você tem que se propor a conseguir os três pontos. E era para a gente conseguir os três pontos, cara. E agora, falhamos miseravelmente e esses pontos vão fazer muita falta lá no final, porque é uma competição muito equilibrada. Cara, não tem segredo para você se dar bem na Premier League. Você tem que ganhar de todos os adversários que vêm da segunda divisão e fazer da sua casa uma fortaleza. Você conseguindo fazer isso, você consegue se dar bem na competição. E ganhar uns joguinhos fora de casa contra equipes menores, algumas equipes grandes que o Tottenham, às vezes, consegue esse efeito. Mas agora você já sair perdendo três pontos contra uma equipe da segunda divisão. Cara, não tem vez. Não tem vez e não tem perdão. Foi um tropeço daqueles contra o Leicester. E agora, cara, a próxima parada é ir contra o Everton. Outra equipe que provavelmente vai brigar para não cair. Agora, um jogo na nossa casa, a gente tem que se propor a conquistar os três pontos. Se não, velho, vai fazer total diferença essa perca de pontos no começo da temporada. Como eu falei, a gente começou a temporada passada com um empate contra o Brentford. Mas era um outro nível de equipe que não surtiu muito efeito na temporada passada, que foi a equipe do Brentford. Mas, enfim, quando você começa contra uma equipe que vinha terminado bem a temporada retrasada, você até aceita o empate. Mas agora contra o Leicester, não dá para aceitar, né, cara? Fazer o quê? Vamos embora. Próxima parada agora contra o Everton. Diante da nossa torcida, na nossa casa. Tem que dar show, tem que dar espetáculo e tem que vencer o jogo, né? Também não adianta nada dar espetáculo como deu na primeira partida contra o Leicester e sofrer o empate. Tem que ser uma equipe muito mais constante dentro dos jogos. Coisa que o Tottenham não é e está repetindo os mesmos problemas da temporada passada. Mas é isso, Madson. Você está certo. Vocês pipocaram bonito contra o Leicester. Rapaziada, não tem muito mais o que dizer. Espero que vocês tenham gostado. Agora, a partir de amanhã, preparação já para o jogo contra o Everton. Com o Shorts, pré-jogo e o pós-jogo no sábado. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o seu like que é muito importante para a gente continuar crescendo cada vez mais. Quem também puder ser membro do canal é um baita de um suporte para a gente. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend